Esse famoso ofereceu meio milhão para passar uma noite íntima com essa jogadora e olha o que ela respondeu. Alicia Lerma é sem dúvidas a jogadora mais atraente do mundo, tanto que por conta de sua beleza, ela ganha mais dinheiro fazendo publicidade com marcas do que com seu salário no futebol. Mas ser uma mulher tão desejada também pode levá-la a situações meio embaraçosas. Um dia ela e suas amigas foram quase atacadas por homens com más intenções. A sorte que o jogador Westford estava no mesmo local e acabou conseguindo salvá-las a tempo. Em outro dia, Alicia estava em uma balada com as amigas em Miami e do nada ela recebeu uma mensagem com uma proposta bem inusitada dizendo Pagarei 100 mil francos suíços para passar uma noite com Alicia. E como se não fosse suficiente, o cara mandou a mesma mensagem para o segurança que estava com a jogadora. Mas quem era o maluco que mandou esse tipo de mensagem? Bom, a Alicia não quis revelar quem foi o responsável, mas disse que era alguém muito conhecido no mundo inteiro. Ela também disse que recusou essa proposta imoral e que nunca aceitaria fazer algo desse tipo.